E os olhos da política mundial estão voltados neste momento para a cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, no estado americano de Ohio. Hoje começa a Conferência Nacional do Partido Republicano, que deve apontar Donald Trump como candidato oficial à presidência dos Estados Unidos. Donald Trump é empresário do ramo imobiliário, é investidor, já foi apresentador de televisão e agora é candidato à presidência dos Estados Unidos da América. Bem, ao menos é o que pode acontecer na terça-feira, quando os delegados vão formalizar o nome de Trump como candidato oficial à Casa Branca, na Conferência Nacional do Partido Republicano, que começa hoje e vai até quinta-feira. Com 69 anos de idade, casado pela terceira vez e pai de cinco filhos, Donald Trump é dono de uma fortuna avaliada em 4,5 bilhões de dólares, segundo a revista americana Forbes. Entrou formalmente na política em junho do ano passado, quando lançou sua campanha à presidência, se reposicionando como um candidato conservador. De lá para cá, Trump subiu nas pesquisas eleitorais e permaneceu no topo. Se a gente avaliar, por exemplo, o apoio que o Trump tem recebido, principalmente da comunidade branca americana, que tem uma representação significativa dentro da população americana. Essa comunidade branca, principalmente a classe média baixa americana, tem se sentido muito excluída economicamente. Ela não consegue ver o horizonte de saída da sua crise. Essa população branca, classe média baixa ou mesmo pobre, começa a ver no Trump, digamos, quase um salvador para a sua dificuldade de sair adiante economicamente. Nas eleições prévias, Donald Trump precisava de, no mínimo, 1.237 delegados para garantir a sua nomeação como candidato à presidência. Na convenção do partido, Trump optou por fazer algo diferente, fugir dos padrões deste tipo de evento. Para isso, convidou para discursar Dana White, presidente do UFC, Ellen Collins, a primeira mulher a pilotar um ônibus espacial. Também convidou a mulher dele, a modelo Melania Trump, e seus filhos. Porém, algumas personalidades do próprio partido republicano, como o ex-governador Jeb Bush, o senador John McCain e o ex-governador Mitch Romney, decidiram não participar do evento. O motivo? Eles discordam de pontos de vista de Donald Trump. O perfil do Donald Trump é um perfil que nós podemos chamar de um perfil antidemocrático. Por que nós poderíamos dizer isso? Porque as pautas que ele coloca, que são pautas extremamente midiáticas e, como a gente diz hoje em dia, virais nas redes sociais, são pautas que infringem direitos humanos, violam os direitos humanos de quem? Existem, principalmente dos migrantes, pautas anti-hispânicos, os hispânicos hoje representam aí cerca de 15% da população dos Estados Unidos, eles podem definir uma eleição. Importante, em fato, é que ele não ataca os imigrantes, ele ataca o imigrante ilegal, o que entrou nos Estados Unidos, que constitui hoje em dia mais de quase 12 milhões de imigrantes, que entraram ilegalmente nos Estados Unidos e que, de alguma forma, tem afetado todo o sistema de segurança nos Estados Unidos. Se, por um lado, Trump expõe com firmeza os seus ideais e cria polêmicas, do outro aparecem manifestações daqueles que se sentiram ofendidos com o seu discurso. E, por causa disso, o ginásio onde vai acontecer a conferência do Partido Republicano conta com um rigoroso esquema de segurança. Afinal, são esperados para este evento cerca de 50 mil participantes. O que se fala do Trump é que ele vai ser mais protecionista, e ele já disse que é contra o acordo que foi feito com o Irã, e que algumas coisas ele vai reverter. Algumas coisas a gente sabe que é politicamente interessante de se ouvir, mas impraticável. Por exemplo, a construção do muro, e ele dizer que o México vai pagar isso. O presidente do México já disse que não vai pagar muro nenhum. Então, como é que ele vai fazer esse convencimento? É difícil. Sou Adnasser. Então, a gente está vivendo aí, acompanhando esse momento nos Estados Unidos, muito parecido com o que a gente discutiu aqui também em relação ao Brasil. Agora, o Donald Trump tem um desafio duplo, que, além de enfrentar a Hillary, ele precisa enfrentar o próprio partido, porque não é unanimidade dentro do partido republicano, porque há muitas coisas que pesam contra ele, e há nomes importantes do partido que oficialmente não querem se comprometer a ligar a própria imagem, a imagem do Donald Trump. É, é muito interessante. Apesar dele ter a maioria já dos votos, e votos suficientes para ser o candidato, existe uma situação que aconteceu no final dos anos 60 e nos anos 70, onde tentaram, de uma vez só, fazer com que todos os delegados alterassem seus votos. E isso pode ocorrer de novo. Eles colocarem um outro candidato e retirar o Trump, mesmo que ele tenha votos suficientes. O que ocorreria? Nesse momento, na hora da votação, todos os delegados em comum acordo alterariam o voto e não votariam mais nele. Mas tem que ser em comum acordo, todos eles. Isso ainda pode ocorrer. O que ocorre é uma falta de liderança. No mundo inteiro a gente está com falta de liderança hoje. Você tem o Partido Republicano, cujo candidato não agrada a todo mundo, mas que tem, como foi dito aí na entrevista com os professores, ele tem um apelo midiático, foi feita uma pesquisa onde o discurso dele alcança o nível intelectual de uma criança de sete anos. Ele fala assim, temos que fazer esse país forte, todo mundo... Ele não diz muita coisa inteligente a ponto de mudar o país e fazê-lo mais forte como potência. Ele simplesmente faz um apelo midiático para que todos aqueles que tinham uma vida bem melhor antes, os empresários, e aqueles que são um pouco mais radicais e conservadores, sigam a linha dele. Vamos aguardar para ver. Eu acho que vem muita surpresa por aí. Imaginando que ele seja oficializado como o candidato, aí a gente vai então para o campo mesmo da disputa dele com o Hillary Clinton e aí a gente volta naquilo que você falou semana passada, existe a falta de opção. Os dois têm 60% de rejeição e aí a briga vai ser por quem é menos rejeitado, não por quem é mais amado. São os vices também, né? Sim, que vai pesar bastante. O vício dele já está definido, a gente já falou semana passada também. Agora, existe o risco de o Donald Trump, nessa disputa aí de verdade, pela presidência, acabar perdendo espaço, até em estados que são tradicionalmente republicanos, por conta desse perfil mais forte dele, desse perfil que destoa do partido? Com pouca postura, né? Sim. Digamos assim, existe. Porque muitos componentes do partido republicano se retiraram e não compareceram, inclusive, à convenção... Já é uma demonstração. Exatamente, para não se ligarem ao nome dele. Então, se por um acaso ele realmente foi escolhido, você vai ver um racha aí no partido republicano. E aí a gente tem também uma outra situação. Você comentou aí sobre o lado mais radical do partido e o Trump tem um discurso radical, principalmente quando fala sobre terrorismo, quando fala sobre imigração, e a gente vivendo essa onda agora de atentados em vários lugares do mundo, na Europa também, isso não dá mais força a ele mesmo, quem sabe, entre tradicionais eleitores democratas? Você vê pelo mundo todo hoje, inclusive nos Estados Unidos e na Europa também, a fixação de líderes através do medo. Então, baseado no que está ocorrendo, eu vou continuar com aquele presidente ou eu vou votar naquele fulano, porque ele acaba forçando muito mais o desenvolvimento da segurança. E isso está ocorrendo muito. E o Donald Trump está passando isso para a população. Vou construir um muro, vamos liberalizar o armamento, realmente a população tem que andar armada, tanto que a convenção está sendo feita hoje em um Estado que tem o porte de arma como algo normal. Inclusive, foi solicitado ao governador do Estado de Ohio que colocasse uma legislação para esses dias, para que eles não andassem armados, e ele disse que não podia fazer nada. Então, está todo mundo armado nas ruas, e ele protege esse lado. Realmente ajuda bastante. O que a gente viu?